Eu tenho um vizinho rico Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas Eu peguei o meu cavalo, que tem asas nas canelas O Granfino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Das costelas Eu entrei pelo acalho, pulando o cerco e vinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o Granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza que criou esse produto Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Desse matuto Hora de Olire,遊戲 Hora de Olire! Camila. Obrigado.